Eu sempre olhei pro céu esperando aquele dia em que Cristo prometeu Que este mundo voltaria Gerações guardaram a fé, completaram a carreira e fizeram os fios teus Sempre viva a certeza Viva a certeza Minha geração vai ver a promessa se cumprir Cristo logo vai descer, com Ele vamos subir Minha geração vai ser dentre todas mais bendita Pois irá saudar o Rei em sua gloriosa vida Aleluia Aleluia Boas novas vamos dar E alcancem toda a terra Vamos juntos proclamar O quê? Pra voltar Jesus tem pressa Meu Jesus tem pressa Logo vou olhar pro céu E enxergar aquela glória Finalmente ver meu Deus Que alegria Que vitória Aleluia Minha geração vai ver A promessa se cumprir Cristo logo vai descer Cristo logo vai descer Com Ele vamos subir Minha geração Minha geração vai ser Dentre todas mais bendita Pois irá saudar o Rei Em sua gloriosa vida Aleluia 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 Sua gloriosa vida Aleluia 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 Amém